Quem diria que mesmo depois de ser eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, da maneira que foi, gol de bicicleta, enfim, contornos dramáticos ali naquele confronto contra o Flamengo, o torcedor do Atlético e o Atlético, ele ficaria de olho na competição, né? Ficaria de olho na Copa do Brasil. Afinal, o grande concorrente do Atlético na temporada, pro grande objetivo do Atlético na temporada, pro um dos jogos mais importantes do Atlético na história, ele tá nessa decisão de Copa do Brasil. E fica uma sugestão aqui, torcedor corintiano, desgasta esse time do Flamengo o máximo que você puder. Tô brincando, mas hoje o assunto do como ganhar do Flamengo vai ser em relação à parte física, né? A gente sempre bate na tecla que o futebol tem quatro vertentes, técnico, tático, físico e mental, e a parte física eu acho que ela é a que mais influencia todas as outras. O jogador de futebol hoje, ele precisa estar muito bem fisicamente. Na década de 90, você via até uns jogadores mais cheinhos, você via um jogador ou outro numa condição física longe do profissionalismo, né? Atualmente, tem alguns jogadores ainda que nesse perfil, mas no passado era muito mais comum. E os jogadores nesse perfil atualmente não têm espaço. Então, pra você jogar um jogo de alta concentração, de alta exigência, você precisa estar bem fisicamente. E eu tenho dúvidas se o Flamengo vai conseguir estar bem fisicamente pra essa final de Libertadores. Sabe? Por quê? Vou apresentar meus pontos, mas antes eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos, United Gym e KTO. Show de bola? Evolução Pisos, a melhor loja de pisos do Paraná, que pode estar fazendo a diferença na sua casa, no seu negócio, no seu escritório, pra deixar tudo melhor, né? Porque eu acho que um bom piso faz a diferença. O torcedor do Atlético, ele sabe disso. O torcedor do Atlético tem essa noção que o tapetinho não faz diferença. Então, enfim, tô brincando, obviamente. Mas vamos falar dessa questão da possibilidade do Flamengo chegar muito cansado e dessa união, né? Atlete-Rinches, pode se chamar assim? Enfim, o Atlético, ele tem sete jogos até a data da Libertadores, até o final da Libertadores. E pode ser seis, porque eu acredito que o confronto contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a gente vai adiar, a gente vai buscar uma alternativa, já que é muito em cima da final da Libertadores. Então, seis jogos, 39 dias, você tem ali uma média de um jogo por semana, quase. Se eu não fiz a conta muito errada, vocês me perdoam, eu sou jornalista. O Flamengo é diferente, o Flamengo é diferente. O Flamengo tem dez jogos, se eu não contei errado até a final da Libertadores. Se não são dez, são nove, mas eu acho que são dez jogos, eu acho que eu contei certo. E desses dez jogos, quatro são fora de casa. Então, você tá falando de um Flamengo que vai jogar consideravelmente mais que o Atlético. Ponto. Você vai falar de um Flamengo que vai jogar considerável mais que o Atlético. Esse é o primeiro fator. Eu acho que é um fator importante pra levar em consideração. Sabe? Porque, assim, o jogo de futebol, ele não é só o jogo de futebol. O jogo de futebol, ele tem a viagem, o jogo de futebol, ele tem a concentração, o jogo de futebol, ele tem o aquecimento, o jogo de futebol, ele tem o pós-jogo. Isso tudo influencia pra cacete na rotina do jogador. Não é só tá ali noventa minutos e tá tudo certo. Não é só tá ali noventa minutos e tá tudo bem. Muito pelo contrário. É tá ali noventa minutos pro jogo. Mas é basicamente dois, três dias de preparação pro jogo. Então, se você tiver uma diferença de três, quatro jogos, é uma diferença considerável e os jogadores do Flamengo, naturalmente, vão chegar mais desgastados. Aí você vai me falar o seguinte. Ah, Thiago, mas o elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Atlético. O elenco do Flamengo é mais capaz de usar as reservas que o Atlético. De certa forma, você tá certo. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Atlético. Só que, acompanhando os últimos jogos do Flamengo, a gente já começa a ver que nem o time titular, ele tá com aquele ímpeto todo, ele tá com aquela força toda. O time titular já vive alguns momentos de oscilação, sabe? E não é só depois da final da Libertadores, da semifinal da Libertadores. Por exemplo, na própria semifinal contra o Vélez, eu sei que o Flamengo já tava relaxado ali, mas já era um Flamengo que oscilava. Então, hoje, a impressão que dá é que o time reserva do Flamengo não tem mais aquela força. O time reserva do Flamengo não é mais capaz de levar o Campeonato Brasileiro na tranquilidade como se imaginava em algum momento que esse time era capaz. Ponto. Ponto. E eu acho que esse ponto é muito importante. Acho que esse ponto é muito relevante da gente trazer em consideração. porque o olhar do Dorival é um olhar que precisa levar em consideração. Pressão pra ir bem no Campeonato Brasileiro. Se ele continuar poupando o jogador no Campeonato Brasileiro, a mídia, a torcida, e a gente sabe que essa pressão é muito maior que no Atlético, ela vai coquear o Dorival. Vai encher o saco do Dorival. Então, acho que esse ponto é muito importante. Sabe? Porque existe uma cobrança. Tem uma final aí. Tem uma final aí, ele não vai botar o time reserva na final. Então, assim, é uma sequência que o Dorival precisa dar uma resposta em questão de resultado. Opa, foi mal. Não é uma sequência que o Atlético, ele tá tranquilão, velho. O Atlético precisa se garantir ali no Campeonato Brasileiro. Precisa se garantir no Campeonato Brasileiro. Mas a pressão que existe no Flamengo, ela é uma pressão muito maior. A pressão que existe no Flamengo é uma pressão de não pode perder nenhum jogo. O torcedor do Atlético, ele entende. Beleza? Se manter no G6. Mas o foco é final da Libertadores. Por isso que eu falo. A realidade dos dois clubes proporcionam contextos internos diferentes. E o contexto interno do Atlético, eu sinto como um contexto mais favorável. Eu sinto como um contexto mais propício a se fazer futebol. Óbvio, a qualidade técnica do Flamengo é indiscutível. Mas essa qualidade técnica do Flamengo pode ser afetada por esse desgaste. Aí você pensa. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta. Corinthians, Internacional, América Mineiro, Atlético Mineiro. Times que estão ali brigando por Libertadores. Times que estão ali brigando na parte de cima da tabela. E a gente tem que levar em consideração que existe um fato no futebol brasileiro. Existe um fato no futebol brasileiro que todo mundo quer ganhar do Flamengo. Flamengo é um time que, cara, o nego não gosta do Flamengo. Então assim, pro América Mineiro, um jogo contra o Atlético, um jogo contra o Flamengo, são jogos diferentes. Os times vão se dedicar 100% pra ganhar desse Flamengo. Ainda mais aproveitando esse momento de queda do Flamengo. Então é algo que a gente pode tirar mais proveito. A gente vê os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo vem sendo, porra, um time desgastado até o momento final. Contra Goiás foi assim, contra Fluminense foi assim. Não é aquele jogo que o Flamengo resolve e depois tá tudo certo. Muito pelo contrário. É um jogo que o Flamengo, ele vem saindo atrás do placar e vem precisando correr atrás do resultado até o fim. E junto a essa sequência de jogos, junto a essa queda técnica perceptível e quase que uma exigência de botar a titular, você ainda tem esse fator ao nosso favor. De times que vão tentar fazer o máximo pra derrotar o Flamengo. É óbvio. Acho que a gente não pode ignorar a questão da final da Copa do Brasil. É a oportunidade de título do Corinthians. O Corinthians fez um investimento absurdo na temporada. O Corinthians fez um investimento que eu nem sei se o Corinthians poderia fazer. Então, assim, você acha que como vai ser o jogo em Taquera? Como vai ser o jogo em Taquera? Dia 12. 15 dias, 17 dias antes da final, velho. 17 dias antes do final de Libertadores. O Corinthians vai jogar tudo possível. Do que o Heróis vai entrar em cada bola como se fosse o último prato de comida. Balbuena, Gil. Sabe? E eu nem tô falando de risco de lesão porque eu não torço pra isso. Eu não sou mau caráter a esse ponto de acreditar que pro Atlético ser campeão, a gente precisa ver algum jogador do Flamengo sendo lesionado. Não é o meu ponto, sabe? Não é o meu ponto. É muito pelo contrário. Eu acredito que... Acredito que... Assim, isso não tem que acontecer. Eu acredito que isso não tem que acontecer. Mas essas finais de Copa do Brasil vão ser fodas, cara. O Corinthians vai com tudo. O ritmo que o Corinthians impôs contra o Fluminense é um ritmo muito alto. O ritmo que o Corinthians impõe nos principais jogos da temporada é um ritmo muito alto, muito forte. E eu nem sei se dá pra comparar com os jogos da Libertadores, porque eram Corinthians mais desfalcados. Eram Corinthians ainda dependendo muito do Williams, sabe? Agora, eu consigo enxergar um desenho de um Corinthians mais bem definido. O Renato Augusto jogando muita bola. O Yuri e o Roger Guedes mais encaixados no ataque. O Flamengo, se ele for com a cabeça de... Ah, vai ser fácil igual foi na Libertadores, que o Flamengo ali sim vivia um momento de auge desse trabalho do Dorival. Ele naturalmente vai se ferrar. E o Atlético, cara, precisa fazer esse revezamento. São seis, sete jogos que tem pela frente. É hora de botar Vitor Bueno, é hora de botar Rômulo, é hora de botar, porra, um Pabllo, é hora de botar Eric. É hora de fazer um revezamento pra chegar bem fisicamente. Lembra, o futebol é feito de vantagens. Se a gente tiver uma vantagem física, a gente já tá muito na frente. Se a gente tiver uma vantagem física, o jogo do Atlético pede isso, que vai ter que correr atrás dos caras, e que vai ter que fechar espaço, que vai ter que marcar. Então, assim, eu acredito muito que... Eu acredito muito que a gente vai estar ali chegando fisicamente melhor que o Flamengo. E é um dos caminhos pra vencer, sim, essa equipe do Flamengo.